Rota para o céu Muitas pessoas afirmam com segurança que vão morar no céu. Será mesmo que podemos ter essa certeza? Será que podemos ter essa convicção? É possível que exista um instrumento, um GPS, que nos aponte o caminho para o paraíso? Sim, há um instrumento que te aponta o caminho, a rota para a salvação. Deus criou todas as coisas e não nos deixou desamparados. Ele deixou instruções para todas as áreas de nossa vida. Temos dificuldades de encontrar o caminho por causa de nossos erros, pecados. Isaías 59, 1 e 2 O prazer de Deus é que todos cheguem à salvação. Porém, nossos pecados tapam nossa visão. Você pode pensar, se Deus tem prazer na minha salvação, se Ele tem alegria em que eu chegue ao céu, se eu estou cego pelo pecado e não vejo o caminho, que instrumento, mapa ou GPS, Ele deixou para me guiar para esse lugar? A resposta é a palavra dEle, de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus criou o mundo e nos deixou a Bíblia para nos guiar a vida inteira. Lendo a Bíblia, você receberá as instruções daquela voz que te guiará em cada momento da viagem desta vida que te leva para uma outra vida. A questão é, hoje você está dirigindo sua vida para o céu ou o inferno? Se você não está se deixando guiar pela Bíblia, lamentavelmente, você não está caminhando para o céu. Só a palavra de Deus pode te guiar para o céu pelo único caminho que é Jesus. Deus mesmo diz que Ele inspirou a Bíblia e que ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça e para que sejamos perfeitos e preparados para fazer toda boa obra. Segundo Timóteo 3, 16, 17. E a boa notícia é que é pela Bíblia que aprendemos o caminho da salvação. 1 Pedro 2, 2. Só Jesus Cristo salva e só a Bíblia é o mapa que te aponta esse caminho. Deus fala conosco através da Bíblia. Você já ouviu Deus falar hoje? Leia a Bíblia, o GPS que aponta com precisão o caminho para a salvação. Texto de Gilberto Oliveira da Rocha Júnior A Bíblia é o mapa que te aponta com vocês. A Bíblia é o mapa que te aponta com isso. Tchau, tchau.